É o município? Município de Pinel. Não sei, mas lá no Rio pode ter outro significado. Fica no estado de Franco da Rocha. O município é o município de Pinel. Lá no Rio pode ter outro significado. Agora é você. Agora vamos ver se você acerta. Vou aceitar, eu tô sentindo. Tá bom, tá certo? Então vai. Tá sentindo? Eu não segui nem perto de você, tá sentindo já? Tô sentindo. Então, Franco da Rocha, Pinel Juqueri. Tá sentindo? Tô sentindo. Boteco. 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 Ah, já sei. No estado de Franco da Rocha, no município do Juqueri, tem o... Não, no município do Pinel tem um botequim chamado Juqueri. Quem sabe, fala. Louco. Louco? Não, não é o que eu tenho aqui. É quase isso. Vai, fala você. Fala você. Manicômio. Manicômio. O quê? Não é o que eu tenho aqui. Fala você. É quase isso. Sanatório. Ai, caramba. É quase isso. Fala. Juqueri. Não, meu bem, não. Será que é... Hospício. Aí, vem pra cá. Hospício. Vem pra cá. Vem pra cá, Vilma. Corria com a sua brisa toda cheia de prateada. Mais uma só estrelinha, né? Ganhou 50. Muito obrigado. Vocês estão fazendo um papelão. Vocês não estão... O auditório está ganhando de 40 já. 40 contra 9 contra 0. Quem é agora? Vai, Thiago. Tira. Thiago, tira. Vamos ver. Valendo 10 pontos. 10 pontos, Thiago. São Paulo. Capital. Ok. Foi bem. Agora você. São Paulo, Pindamonhangaba. São Paulo, Pindamonhangaba. São Paulo. Eu já fui lá. Não sei quem foi. Qual é o problema? São Paulo, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. O que tem Pindamonhangaba? Tem pinda. Pode ser... Cachaça. Cachaça. Tem pinda, mas não é pinga. Cachaça. Não, não é cachaça. São Paulo, Pindamonhangaba, governador. Faço a menor ideia. Não, faz a menor ideia. Não, não. Se alguém no auditório sabe, São Paulo, Pindamonhangaba e governador. Aí vem, aí vem ela. Aí vem ela. Vai, vai lá, vai lá. Não fica com vergonha, não. Fala, meu bem, fala. O Alckmin, o governador. Aí, Geraldo Alckmin, muito bem. Aliás, eu queria falar para o Geraldo que eu recebi a foto quando nós dois estávamos no Cidade Contra Cidade. Você está velho, hein, Geraldo? Que coisa, hein? Ganhou 50, Geraldo Alckmin. Obrigado pela foto. Uma boa recordação. Agora, quem vai, quem vai, quem é que está com 50 já em auditório já ganhou? Não tem mais nem competição. Deixa eu ver, quem é agora? É você, Geise, pode pegar. Quero ver, Geise. Deixa eu ver aqui. Será que você não vai ficar com zero, Geise? Não, eu vou pelo menos a cerca de uma. Se você se sente da maneira como você está sentindo aqui, meu Deus, que geladeira. Não é possível. Dilma. Presidente. Aê, até que enfim. Dilma, Obama e Cristina Kirchner. Presidentes, claro, acertou. Até que enfim. Que coisa, não, acertou na primeira. O Défonte passou na sua frente. Agora, quem é? Vai, Tiago, tira. A Dilma está com cartaz, hein? Falou o nome dela, presidente. Que coisa, hein? Está com mais cartaz do que o Lula, tá? Aqui eu falava diversas vezes. Lula, jogador de futebol. Não, Lula. Não, lanterninha de cinema. Não, sua vez. Vamos lá. Sim. Pô, o meu só é difícil. Mulher. Esposa. Esposa, legal. Muito bem. Minha esposa, minha mulher. Agora, quero ver você. Está sentindo alguma coisa? Estou, estou sentindo. Mulher, traíça. Mulher, traição. Fácil. Hã? É fácil. Então fala. Mulher, traição, amante. É verdade. Mulher, traição, amante. Agora valendo oito poucos. Mulher, traição, marido. Marido. Corno. Aí. Corno. Você não é casado, né? Não, não. Ainda bem. Onde é que está? Agora 17 para ele, 10 para você, 50 para o auditório. Quem é? Vai, tira. Deixa eu ver agora você. É melhor você não sentir nada. Você vê que está com 10 pontos. Doce. Pirulito. Não. Não. Valendo 9 pontos. Doce. Tipo de panetone. Chocotone. Não. Chocotone. Podia ser, mas não é. Agora, doce. Tipo de panetone. Páscoa. Gente, se todo mundo correu. Eu sei. Calma, gente. Calma. Fala, fala. Doce. Panetone. Não. Doce. Tipo de panetone. E páscoa. Doce. Tipo de panetone. Páscoa. Balduco. Balduco. Seu balduco, pode mandar para mim uns 10 panetones, porque esse anúncio aí vale mais do que o que vai fazer a Globo, tá? Isso aí, ó. Balduco. Panetone e balduco. Você já sabe que está me dizendo 10 panetones. Fala, meu bem. Ovo de páscoa. Aqui, ovo de páscoa. Vai você. Fala você, menininha. Chocolate. Chocolate, não. Volta para o seu lugar. Fala você. Vai, vamos lá. Columba. Aê. Columba, muito bem. Muito bem, muito bem. Columba. Não sei se é Columba ou Columba. Colocaram Columba aqui. Vira, vira. Vira, sorria. É Columba ou Columba? Não sei. Columba. É Columba. É bom, né? É. Não é bom? É. Auditório com 60. Tem uma graça. Tira, Thiago. Qualquer uma das três. Valendo 10 pontos. Valendo 10 pontos é... Não vou acertar. Motorista. Taxista? Não. Valendo 9 pontos. Motorista, multa. Eu até vou te dar uma chance. Multa ou prisão? Não sei. Não sei como é que está o regulamento agora. Inflação. 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 Valendo 8 pontos. Motorista, multa ou prisão e bafômetro. Lei seca? Hã? Lei seca? Lei... Lei... Lei? Lei seca. Leiteira? Lei seca. Lei o quê? Lei seca. Lei seca? Lei seca. Aê. Muito bem. Não, eu ia falar aí, Al Capone. Que nada, Lei seca. Quem sabe? Vai lá, fala. Bêbado. Aê. É isso mesmo. Motorista, multa, bafômetro. Bêbado. Não é verdade? Bêbado. Só pode ser. Aí, ganhou 50. Gostei. Legal, né? Legal. A sala sacou bem. Sacou muito bem. Agora quem é a última? Não, então tem duas ainda. Quem é a você? É. Essa, deixa eu ver. Bom, vocês não fazem mais nada. Só vieram fazer figuração. Dez pontos. Carnaval. Samba. Samba. Você, nove pontos. Carnaval, 40 dias. Páscoa. Páscoa, não. Valendo oito pontos. Carnaval, 40 dias. Religião. Ninguém ajuda de nada. Não, ninguém ajuda, não. O que é isso? Você quer beleza? Religião. Se eu não saber, minha mãe vai brigar comigo. Quem? Minha mãe. O que? Religião, que ela é católica. O que é que tem? Religião. Carnaval e 40 dias. Corpus Christian. Hã? Corpus Christian. Fala você, meu bem. Quaresma. Vem pra cá. Ei, parema. Vem pra cá, minha xará. Silvia, sorria que você está na televisão. Olhe pra sua mãe em casa. Aí, gargou. Agora, deixa eu ver. Que papelão, 80 para o auditório. Faz tempo que não aparece aqui o 80 para o auditório. Quem é o Tiago? Tiago Gagliasco, é você. O nome é Gagliasco? Gagliasco. Como é que é afinal o nome dele? Mas o que é teu nome? Gagliasco. 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 Com dois S's. Com dois S's. Gagliasco. Olha lá o burrinho, entendeu? Gagliasco, tá vendo? Olha, ninguém esse burrinho se pagasse imposto. Você estava voltado pelo imposto de renda há muito tempo. Vamos lá, vamos ver se você ganha agora os 10 pontos. Deixa eu ver. Pneu. Carro. Não. Vai dentro de nós, de pontos. 9 pontos. Pneu. Macaco. Mecânico. Podia ser. Valendo 8 pontos. Pneu, macaco, acessório. Ferramenta. Não. Quem sabe no auditório pode começar? Gangorra. 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 É. Onde é que fica? Macaco, pneu, gangorra. Por quê? Por quê? Porque se é uma racóide lá no pneu, você fica gangorrado. Ah, é? A gangorra é um acessório do automóvel. É, pode ser. Papelão que você fez, tá bom? Vê. O pessoal vai te gozar no teu trabalho e na tonalada da tua casa. Você vai, fala, meu bem. Estepe. Hã? Estepe. Estepe. Pneu, macaco e acessório. Estepe. Poderia ser, mas não é não. Vai embora. Vai, vai. Fala você. Ninguém sabe. A mulher não sabe isso. Fala. Eu ia falar Estepe. Não, vai embora. Outra. Câmera. Câmera. É, poderia ser, mas não é. Vai, outra. Foi quem mais se aproximou. Macaco hidráulico. Não, também não. Mas não está jogando mal. Fala. Roda. Mas ninguém lembra, não. Vai, outra. Calota. Aê, calota. Vem pra cá. Vem pra cá. Você quem é? Você é a Fabiane. Sorria. Olha pra câmera e sorria. Ganhou 50. E vocês fizeram um papelão. Vocês. Vocês não ganharam quase nada. Olha só. Ainda bem que a Auditório ganhou 90 pontos. Você ganhou só 10 pontos. Que coisa. 10 pontos só. Mas valeu a pena. Eu te conheci. Muito obrigado. Valeu a pena. Muito prazer em conhecê-la. Foi muito bom. Tomara que você consiga realizar o trabalho que você quer realizar. E você fez 17 pontos. Você ganhou 17 pontos. E você também. Tomara que você consiga boas novelas. Se você tiver sentado nessa novela Amor e Revolução. Eu vi um pedaço. Mas olha. Eu acho que vai dar samba. Essa novela vai dar uma boa audiência. Vai ser. O autor é muito bom. Eu trabalhei com isso. O Thiago é muito bom. E o Buri também é muito bom. Mas enfim. A turma está treinada aqui. Verdade. Muito obrigado a vocês. Tchau. Quem é que eu vou chamar? Aplausos. Aplausos. Aplausos.